Talento em Foco Eu passei uma temporada toda dessa promoção do CD de Berenice Zambuja E tive pra si o privilégio de estar com a Berê A gente chama Berê Grande Berenice Estar na casa dela, viajar com ela É uma alegria total Em homenagem a Berenice Zambuja Vamos cantar junto essa Porque é lindo demais Quem não tá ligando o nome a pessoa Até hoje em dia se alguém andar por Capona da Noite Vai encontrar um monte de placa Queque Karaokê Até hoje em dia se encontra lá Esse rapaz aqui Eu me arrepiei todinho porque foi a coisa mais linda Que eu já fiz na minha vida foi ir pro Sul E inventar um projeto chamado Queque Karaokê Porque foram mais de 10 anos Só rodando Muita festa no Rio Grande do Sul No estado quase todo Era bom demais, quase todo Era bom E vamos cantar? Vamos! Vamos então homenageando a Berenice A toda a gauchada aqui presente A saideira É disso que o velho gosta Vamos dançar, galera! Vamos! Ei! Vai um velho que não gosta Vamos dançar, galera! Oi! Eu sou um peão de licença Nascido lá no galpão E aprendi a ser criança A outra tradição Eu sou um peão de licença A outra tradição Eu sou um peão Não gostei Mas eu vou caber E foi assim que aprendi a gostar do que é bom A toca, a vira, a coriona, cantar sem sair do dom Será vivo os nossos amigos, que a fugir comigo O meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco como um chivalhão, foi andando atrás de meu olhar É disso que o meu velho gosta, é isso que o meu velho quer Saí da minha fazenda, imenso bem te lupado E hoje aprendi uma prenda, para mim quase grafado E quando eu me assitou, para enfrentar o nosso rio Mas a alegria voltei Desse ano eu me perguntava, por que você deve gostar Como o meu pai pode dizer Churrasco como um chivalhão, foi andando atrás de meu olhar É disso que o meu velho gosta, é isso que o meu velho quer Churrasco como um chivalhão, foi andando atrás de meu olhar É disso que o meu velho gosta, é isso que o meu velho quer Churrasco como um chivalhão, foi andando atrás de meu olhar É disso que o meu velho gosta, é isso que o meu velho quer Foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado Valeu, Gatá, valeu, Gatá Valeu, Gatá, valeu, Gatá, é no Ceará Talento em Foco, do Brasil para o Mundo Apoio Movelaria Cordeiro Móveis Apoio Movelaria Cordeiro